Reinaldo, o Procurador da República, Maurício Botardo Gerundi, quem você falava agora há pouco no editorial, vai defender durante o julgamento do ex-presidente Lula que o petista cometeu três crimes diferentes, e um e não um único, como sentenciou o juiz Sérgio Moro. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a ideia é alegar que cada contrato fechado pela Petrobras com a construtora OAS é um delito separado. Com isso, o procurador vai pedir o aumento da pena de Lula. Na sustentação oral que terá no julgamento, Maurício Botardo Gerundi vai argumentar que existem, sim, provas do crime de corrupção passiva e que há nexo causal entre a assinatura dos contratos e recebimento de propina pelo ex-presidente Lula. O procurador vai atacar ainda a tese defendida pelos advogados do petista de que Sérgio Moro não é o juiz natural do caso. Olha, queridos, se vocês não entenderem, depois procurem o blog no detalhe, é tão espetacular esse conjunto de coisas aqui, mas é tão espetacular, porque é o seguinte, o Ministério Público, com efeito, na denúncia, fez isso aqui. Diz que o Lula tinha usado, recebeu propina desses três contratos. Isso está na denúncia, certo? O Sérgio Moro, ao julgar o Lula, ignorou essa denúncia. Ignorou. E ele ignorou a denúncia porque ele não achou prova. E ao responder a uma pergunta feita nos embargos de declaração ao advogado do Lula, o Moro disse com todas as letras, este juiz, ou seja, ele próprio, este juizou, nunca disse, nunca sustentou, que o dinheiro do apartamento era propina decorrente dos contratos. E condenou mesmo assim. Então vamos lá, o juiz não viu as provas dos três contratos, estão entendendo? E condenou o Lula, ignorando a denúncia, porque achou que o Lula, de algum modo, era responsável por aquilo tudo. Agora, no julgamento do recurso do Lula, o Ministério Público vai voltar à sua tese original. De sorte, de sorte, que se o tribunal acata a tese original do Ministério Público, estará, na verdade, dizendo que o Sérgio Moro cometeu um erro grotesco. Bom, mas se houve esse erro, nós estamos diante de uma outra questão. Esse julgamento pode continuar? Ou tem de recomeçar? Mas, quando o Sérgio Moro diz, atenção, quando o Sérgio Moro diz, eu nunca disse que o dinheiro do apartamento foi fruto de propina da Petrobras, mas ele era o juiz natural dos casos relativos à Petrobras. Se não tinha dinheiro sujo da Petrobras, então o juiz não seria ele. nada disso que eu estou falando tem a ver com culpa ou com inocência. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com formalização do devido processo legal, que é o que acontece nas democracias. Vejam os filmes de julgamento nos Estados Unidos. Um erro formal no processo, o juiz bate o martelo e acabou. Não tem conversa. Agora aqui está virando a casa da mãe Joana. Eu lembrei ontem. O Sérgio Moro está dizendo na prática que o apartamento é do Lula e o Ministério Público também. Só que a Justiça do Distrito Federal está dizendo que não, que o apartamento é do OAS. Tanto é que penhorou o apartamento. Ah, você está defendendo o Lula? Deixa você ser idiota. Se você acha isso, não merece me ouvir. Estou defendendo ninguém. Eu estou apontando um processo legal, tudo atrapalhado e confuso, que um dia pode colher você. Você quer ser alvo, vítima, objeto de uma justiça que faz essa lambança? Quer? Você, seus parentes, sua empresa. Até que é com o Lula. Tem um monte de gente achando divertido. E se for com você? Ah, comigo jamais será quem diz que não. Não pode aparecer um maluco na sua vida te acusando de alguma coisa? A sua empresa não pode, de repente, se envolver em um... Você não pode ter uma demanda, que seja na área trabalhista? Você quer uma justiça que decida segundo o que lhe dá na telha, sem qualquer critério técnico? Você quer isso? É? É isso que você quer? É isso que vai fazer bem para o direito brasileiro? Esse é o ponto a que eu estou me pegando faz tempo. E não vou abrir mão. Se a OAB se cala, problema da OAB. Que tem lá seus interesses. Eu, por exemplo, não sou candidato a governador do Rio Grande do Sul. Por que você está falando isso? Porque o Lamáquia é presidente do Conselho Federal do OAB. Digo com todas as letras. Não é crime ser candidato. Agora, ficar fazendo acomodações em nome da candidatura, crime não é, mas bonito também não é. Sim, o segredo de aborrecer, como dizia certo narigudo, é dizer tudo. O narigudo, no caso, era o Voltaire. Vamos fazer o comercial, o Valeu Bene, que aí a gente ganha tempo e faz tudo direitinho. Tá bom.